Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho chamado Scribble Rider, que é um joguinho de corrida de quadriciclos que você precisa moldar a roda do teu quadriciclo para conseguir passar por obstáculos maneiros. Esse joguinho é muito maneirão e ele está disponível para os celulares Android e iOS. Então é só você baixar esse joguinho maneirão e jogar. Não se esqueça de deixar o like, desce aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bora jogar e bora desenhar as rodas do quadriciclo. Beleza, deve ser uma fase de teste, então vamos fazer uma bolinha redondona. Vamos ver se eu consigo chegar até o final da fase. Vamos lá. Beleza, uma fase bem de boinha. Rapidinho, consegui, terminei a primeira fase. Level completo. Consegui algumas moedas, beleza. Vamos para o level 2. Está lá na frente, dá para enxergar uma escada, hein? E se eu fizer uma roda esquisitona? Desse jeito. Vamos ver. E é uma corrida, hein? É eu contra a vacona com o esqueleto em cima. Beleza, está aqui. Eu não consigo subir, então faço um maior. Assim dá, vai lá. Não, tem que ser maior. Consegui, mas o cara vai ganhar. Não! O cara venceu. Caraca, mas eu completei? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Ah, mesmo ficando em segundo lugar, eu consegui completar. Deixa eu ver um negócio aqui. Dá para comprar novas skins, hein? Caraca, mas eu preciso de 100 de moedas. 400. Caraca. 150. É bem caro, hein? Eu só tenho 7. Como assim? Vamos continuar com essa veinha aqui, velho. Bora lá, hein? Começou. Vamos fazer uma super rodona. Começou. Vamos lá, vamos lá. Vai acelerando. E agora? Como que eu vou na água? Não. Como que eu vou na água? Não, tem que ser assim, eu acho. Caraca, é difícil. Assim, assim dá. Assim dá. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Passa, vou conseguir passar ele. E agora? Caraca, o que é isso? Vai, vai, vai. Nossa, está passando. Vou conseguir vencer. Boa demais. Caraca, que vitória épica, velho. Boa demais. Consegui novamente algumas moedas. Mas, mano, 10 moedas, 20 moedas. Eu preciso de 100 para comprar um novo personagem. E vocês viram que na água eu tenho que fazer, tipo, aqueles negócios de barco. Para subir eu tenho que fazer um tipo de roda. Para descer eu digo que eu tenho que fazer outro tipo de roda. É muito maneirão. Vamos fazer a roda normal e depois a gente troca. Foi lá. Eu contra um bichinho esquisito. Entrou, foi. E agora? Vai passando, está indo de boa. Estou em primeiro lugar. Estou conseguindo ir com a roda maneirona. Agora eu vou fazer uma maior para conseguir subir aqui nas escadas. Não, não, eu perdi. Não, eu perdi. Caraca, fui ultrapassado bem no final, hein. Eu devia ter feito aquela roda tipo um S. Mas, beleza. A próxima eu preciso ganhar, velho. Estou ficando em segundo toda hora. Tá, eu vou cair na água. Então, eu vou fazer assim. Vamos lá. Desse jeito eu vou conseguir ir na água. Começou. Boa, boa, boa. Rapidão. Não, sobe, cara. Vai, assim é rapidão. Derruba a caixa. Vamos na água de novo. E é bom que esse tipo de roda que anda na água, ele vai bem também no chão mesmo. Pega as moedas e consegui vencer level 5 completo. Essa foi fácil, hein. 31 moedas. Consegui mais moedas e vou multiplicar por 3 porque eu quero comprar aquela skin maneirona. Beleza, multipliquei por 3 e já estou com 78 moedas em mais um pouquinho. E eu já compro a minha nova skin. Precisa de quanto? 150. É, precisa de mais um pouquinho ainda. Bora lá. Vamos fazer uma roda esquisita. Totalmente esquisita. Nossa, vai dar ruim. Mas eu estou indo rápido. Estou indo rápido. Estou conseguindo. E agora? Ah, tem que ser uma roda mesmo. Foi. Agora é no mar. Faz desse tipo aqui. Foi demais. Peguei um boost de velocidade. Pega a moeda. Pega a moeda. Pega a moeda e venci novamente. Está ficando cada vez mais difícil, mas eu estou conseguindo. E bora lá, velho. 84 moedas. E vamos multiplicar novamente porque eu quero chegar a 100 moedas. E vou chegar a 111 moedas. Beleza. Eu preciso de 150, hein. Vamos fazer uma roda assim. Tudo esquisitona. Nossa. Foi lá. O que vai virar isso? Meu Deus. Pulou. Agora faz assim. Senão eu vou cair. Foi. Boa demais. Como que essa velha consegue subir assim? Agora vai ser na água. Então faz. Ah, não. Não foi na água, não. Mas deu certo. Boa demais. Um level bem rapidão. Estou conseguindo ir bem. Não vou multiplicar porque é pouca moeda. Vamos deixar para multiplicar quando aparecer bastante moeda. Caraca. Olha essa fase, velho. Vamos fazer uma super roda quadradona. Não, não, assim não. Assim, quadradona. Foi. Ih, é boa, velho. Está indo rapidão. Não, o cara vai ganhar. Não, velho. Vai rápido, rápido, rápido. Faz uma roda. Uma roda normal. Uma roda maior. Senão não vai dar conta, não. Agora tudo certo. Vai, vai, vai. Vou conseguir vencer. Faz uma roda esquisita. E boa demais. Level completo. Consegui poucas moedas novamente. Agora a próxima fase, eu acho que é a final. E agora eu vou assistir o vídeo para triplicar as moedas. Vamos fazer assim, ó. Assim, um xizão. Vamos ver se vai. Olha a roda do cara, que roda esquisita, velho. A minha roda é a melhor. E eu consigo subir de boa. Olha isso. Estou conseguindo. Pega, pega, pega. Está meio lerdo, hein? Deixa eu fazer uma bola que é mais rápida. Uma bola mais redondinha. Foi. E agora aqui não dá. Faz pá, faz pá, faz pá. Vamos, cara. Que derdeza. Vai, vai, vai. Está muito devagar. Vai, vai, vai. Nossa, eu perdi umas moedas ainda. Boa demais. Fiquei em primeiro lugar. Agora eu vou receber um monte de moeda. Vou multiplicar por três. Quantas moedas eu vou conseguir? Duzentas? Quase duzentas moedas. Pelo jeito, eu passei de mundo. Cheguei, não sei que level. E vou conseguir comprar uma nova skin maneirona. Ah, não, mano. Mas eu queria essa da vaquinha. Não. Ah, não. Eu quero comprar essa da vaquinha, velho. Essa daqui da vaquinha. Mano, eu vou jogar mais uma corrida porque eu quero comprar a motinho da vaquinha. Eu vou comprar ela. Vamos jogar mais uma vez. Faz uma roda. Por que o cara faz uma esquisita? Eu vou fazer igual ele também. Vamos lá. Os dois com a mesma roda. Que isso? Drone? Não, velho. O que eu faço? O que eu faço? Como que faz pra voar? Ah, não, velho. Assim tem que ser maior. Não, mano. Eu errei. Eu tenho que fazer uma super hélice pra conseguir. Já vacilei e vou perder. Vai derrubando tudo, cara. Não dá tempo de eu ganhar ainda, velho. Não, vou lá. Ganhei, ganhei, ganhei. Vou vencer, vou vencer. Consegui vencer. E ganhei o tesouro de ouro. Mano, nem sei como que eu consegui vencer essa. Vou multiplicar e comprar a motocicleta da vaquinha. Agora eu vou ter ganha pra comprar a moto da vaca, velho. Que é super moto rara da vaquinha. Essa daqui. Comprar. Boa demais. Caraca, eu queria comprar isso daqui agora, mas não vai dar, não. Tô com a vaquinha. Bora jogar. E agora eu vou vencer loucamente, hein. E ele tá com a vaquinha também. Faz assim, vamos lá. Ah não, vou fazer assim, ó. É mais massa, um tratorzão. Ah não, mas ele gira. Mas foi, foi. Tô ganhando, tô mais rápido. Caraca, qual que é melhor? O meu ou o dele? Vamos, cara. O dele é bom também. O meu é tudo esquisitão. Ih, vai ter que ser uma roda. Acelera. Agora tem que ser assim. Vai ter que ser maior, maior. Boa demais. Nossa, é linda também. Tomara que o cara não me passe. Consegui. Boa demais. Ganhei mais um monte de moeda. E galera, mano, não se esqueça, desce aqui embaixo. E deixa o like no vídeo, teu like ajuda demais o canal, cara. Se você gosta do canal da Butch, se você gosta, deixa o like. E mano, você quer conversar com a Butch? Mano, você quer fazer uma pergunta pra mim? Quer perguntar alguma coisa? Me manda mensagem nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo. E com áudio ainda. Se você quiser, eu te respondo com áudio. Bora fazer vezes três. Vou conseguir sem? Caraca, não consegui sem ainda. Eu queria comprar um novo personagem. Mas vamos novamente com a nossa vacona maneirona. Vou fazer igual do cara aqui, ó. Mas ele mudou. Olha que esperto. Vamos ver quem tá na frente. Eu tô na frente ainda. Não, é lava. Sai da lava, cara. Cuidado, cuidado, cuidado. Agora eu faço a roda. O cara tá na frente. Não vou perder. Ah não, agora o drone. Vai, 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 vai. Bom demais, consegui. Agora faz a roda. E bora lá vencer mais uma partida. Bom demais. Agora eu vou conseguir sem, será? Vamos tentar conseguir sem. Vou conseguir sem? Não, não consegui sem ainda. Vou ter que jogar mais uma vez. É... Deixa eu fazer uma roda bem esquisita. Olha lá. Ah, vamos ver se consigo. Vamos lá. Nossa, é muito esquisita. Mas eu tô na frente ainda. Eu sempre consigo sair na frente. Não, agora tem que ser a roda normal. Caraca. Vai, tem que ser a roda normal. Não, agora tem que ser assim. Vamos imitando. Nossa, lascou, velho. Não, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Não, ele vai ganhar. Ah, pega, pega a vaca. Desce igual louca. Desce igual louca. Ah, ele venceu já. Eu acho que ele venceu. Ou não? Não, ele tava atrás. Eu nem vi, velho. Agora eu já consegui sem moedas. Já consegui sem moedas. E vou comprar a nova skin. Agora a skin do personagem. Qual delas? A menininha? Essas aqui não dá. Caraca, o esqueleto. Olha que massa esse esqueleto, velho. Vou comprar essa daqui, então. Do menininho maneirão. Boa demais. Bora jogar. Foi. Caraca, o do cara é massa, hein. Caraca, onde que eu tô? Nossa, vai subir na montanha? Vai, a roda vai conseguir. Só que a roda vai. Caraca, é difícil. Mas eu tô conseguindo desse jeito mesmo. Consegui. E boa demais. Que legal, velho. Mano, que joguinho maneirão. Gostei demais mesmo. Bora jogar a última fase, velho. Vamos lá. Vamos fazer um pontinho assim, ó. Assim, vamos ver o que vai dar. Caraca, não dá. Vamos, rápido, rápido, rápido. Não tem que ser uma roda maior. Pegou. Vamos fazer a roda mais redonda. Foi, foi. Nadadora, nadadora. Vamos nadar, vamos nadar. Vamos lá, minha vaca aquática. Eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você assistiu o vídeo até aqui e viu a vaca aquática, comente aqui embaixo nos comentários, vaca aquática. Vaca aquática. Eu quero saber se você assistiu o vídeo até aqui e você é um inscrito maneirão. Galera, seguinte. Mano, joguei um monte de fase e mostrei como que funciona esse joguinho maneirão. Se você quer jogar, o nome dele é Scribblehider, igual tá escrito aqui. É muito, muito, muito maneirão e tá disponível para celulares Android e iOS. Muito obrigado por assistirem. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos do canal. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!